Lupe, tá bom, mas eu não conheço nada de internet, eu não sei se eu ia me dar bem vendendo pela internet. Será que dá certo pra mim e tudo? Muitas de vocês nem imaginam como faz pra fazer uma venda online. E é ridiculamente mais fácil do que alugar um salão, pintar o salão, comprar balcão, comprar computador, comprar uma linha de celular nova, comprar um negócio, uma campainha, pintar porta, fazer letreiro... Vocês conseguem imaginar o quanto é pra você empreender no físico hoje? Faz de conta que você fosse empreender no físico. Vocês vão gastar muito mais do que um curso que te profissionaliza e vão gastar muito mais do que os materiais que você começaria hoje na resina. Muito mais. Custaria com certeza 2 mil reais pra pintar um salão. Pra você começar a vender calça, camiseta, calça jeans, sei lá, flores. Pra você começar a fazer qualquer coisa no físico hoje em dia, você gasta muito mais do que 2 mil reais. E sem contar que dependendo do que você fizer, você tem que se aprimorar também. Então por isso que eu tô trazendo essa informação pra vocês. Vendam online. Então pensem comigo. Vocês conseguem fazer joias em qualquer lugar que vocês estiverem? Em qualquer lugar. E vocês conseguem vender essas joias de qualquer lugar? Lupe, tá bom, mas eu não conheço nada de internet. Eu não sei se eu ia me dar bem vendendo pela internet. Será que dá certo pra mim e tudo? E eu falo pra vocês o seguinte. É porque você aí do outro lado, uma parcela de vocês aí do outro lado, que estão me assistindo, que não sabem nada de bulhufas de internet, mas estão aqui comigo, estão aprendendo hoje. O que que acontece? A outra pessoa lá também não entende, só que ela não tá aprendendo, ela não tá indo atrás de conhecimento, ela não tá se aprimorando, ela não tá crescendo. Ela vai continuar no mesmo mundinho vendendo coisas físicas numa lojinha física, tendo que abrir das oito da manhã às cinco da tarde, ela vai fechar às cinco da tarde, chegou infeliz pra comprar. Quem nunca chegou às cinco horas da tarde, a pessoa tá fechando a porta, você fala, ai, deixa eu comprar um negocinho que eu esqueci. Então vocês que não sabem nada, entendam que tem milhões e milhões e milhões e milhões de outros brasileiros que nem imaginam como faz pra receber dinheirinho pela internet, nem fazer uma loja online, nem como vender online, e eles não tão aqui hoje. E eles não tão em outras lives, eles não tão em outras aulas buscando conhecimento. Você está, beleza? Então você já tá na frente. Obrigada. 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 Obrigado.